Neto, falar agora de educação. Vamos ver como foi o Fórum Estadual de Educação, é a POSP. Bora! Na semana passada, o Fórum Estadual de Educação reuniu-se na Seduc, em São Paulo. Nós conversamos com o coordenador do Fórum, Leandro Oliveira. O Fórum Estadual de Educação é uma entidade que compõe mais de 70 outras entidades. Nós temos ali toda a sociedade civil organizada no estado de São Paulo, desde o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Fonogeologia, Fundação Percel Abramo, inúmeras entidades ligadas à educação. Todos os sindicatos do Magistério Paulista, Fundação Paulo Freire, que eu estava querendo lembrar, da Sociedade Brasileira de Pesquisa. Então, é uma entidade onde se debate a educação em toda a sua plenitude, em todos os níveis de ensino, desde o ensino básico até o ensino superior. Leandro, que é diretor da POSP, foi reconduzido à coordenação do Fórum na última reunião. Ele conversou conosco sobre as tarefas que executam. Um dos papéis principais do Fórum é acompanhar e monitorar o Plano Estadual de Educação aqui no estado de São Paulo. Nós fizemos inúmeras reuniões, dividimos as equipes em grupos de trabalho para poder realizar esse desenvolvimento. São 21 metas aqui no estado de São Paulo, é diferente do Plano Nacional, que são apenas 20 metas, junto com o Ministério Público, reportando ao Ministério Público todos os avanços que a gente tem tido nesse acompanhamento. É óbvio, a gente vai continuar com os grupos de trabalho no monitoramento e acompanhamento do Plano Estadual de Educação, que é uma tarefa que não se encerra nunca, a gente sempre vai estar, ano a ano, acompanhando e cobrando do Ministério Público, cobrando da Secretaria de Educação, para que todas as 21 metas, de fato, sejam cumpridas nos tempos hábeis, porque ela tem todo o seu período para que cada meta específica seja cumprida. Inclusive, a meta 17, que é um grande desafio nosso da POSP, um grande desafio dos profissionais de educação, que é a valorização profissional. A POSP! Qual que é a sétima arte? Todo mundo já sabe que a sétima arte é o cinema. O cinema, além de entretenimento, também é usado e pode ser usado no braço da educação, ajudando a educar. Presta atenção nessa matéria. Usar o cinema dentro da sala de aula para discutir questões sociais e direitos humanos. Esse é o trabalho da professora Marina Bastos e que virou sua tese de mestrado. Esse ano eu estou trabalhando com uma turma de quinto ano do ensino fundamental na rede municipal de São Sebastião, onde eu vivo. E, nas conversas com eles, eu comecei a perceber, primeiro, uma necessidade enorme de ampliação de repertório cultural e também que eles tinham uma noção muito vaga daquilo que é considerado direito básico. Marina começou a exibir na escola filmes que falavam dos direitos das crianças e adolescentes, fazendo com que elas discutissem questões universais, como a relação familiar, o preconceito, o bullying e as diferenças culturais. A internet, dentre tantas coisas que democratizou, o acesso aos filmes foi uma delas. Então, alguns alunos tinham acesso às plataformas de streaming. Então, eles já tinham visto alguma coisa. O que não tinha acontecido ainda era essa apreciação compartilhada e mediada. Essa foi a novidade, né? Não é simplesmente exibir o filme para eles, mas tornar essa ação estratégica, né? Com pesquisas prévias, com debates, com atividades voltadas para aqueles assuntos que são trabalhados no filme. Então, essa é a diferença, não é simplesmente assistirmos juntos, né? Documentários, ficção e muito cinema de animação de várias partes do mundo viraram tema de discussão dentro da sala de aula. Eu vi ali uma chance de apresentar para os estudantes diferentes temáticas, com diferentes paisagens retratadas, culturas retratadas, personagens de diversas idades, de diversas etnias. Porque a gente está, a gente, eu digo de uma maneira geral, né? Muito acostumado a produções, eles próprios, viu? Também há produções cinematográficas com uma estética eurocêntrica e que beleza, né? Também funciona para algumas coisas. Mas eu gostaria muito de apresentar para esses estudantes filmes que talvez eles não procurassem de outra maneira. E é muito interessante porque eles próprios começaram a perceber a diferença no modo como as histórias são contadas, os aspectos culturais que são mostrados nesses filmes, a trilha sonora que é diferente do que eles estão acostumados, personagens indígenas, personagens negros, poderosos, protagonistas, né? E o mais interessante foi que eu não precisei ficar apontando esses pontos para eles, sabe? Olha, perceba esse personagem, né? Você já tinha visto uma criança negra protagonista dessa forma, né? Muçulmano, por exemplo. E eles próprios começaram a perceber isso. Parabéns! Você viu que o trabalho legal que é feito com o cinema, a sétima arte, junto aí com as crianças? Tudo que é arte pode colaborar e pode ajudar. Pois é, Maria? Neto, agora a gente vai ver um debate sobre a educação democrática. Bom, hoje nós da Associação Janus Korczak Brasil estamos aqui pensando em como marcar essa data dos 80 anos do assassinato de Janus Korczak, que são as 200 crianças, e de que modo que a gente pode honrar esse compromisso, essa responsabilidade com essa missão que é pensar a fundo a educação. Então a gente vai parar para pensar com convidados muito importantes, muito experientes, a partir da experiência deles de educação do coração de escolas, escolas democráticas, escolas públicas, escolas comunitárias, que vão estar em roda hoje, após uma linda apresentação artística também inicial, e que fecha com o lançamento, o pré-lançamento de obras que também mantêm viva a palavra, a memória e a missão desse grande educador que foi Janus Korczak, e que nos ajuda hoje a pensar a educação também no Brasil, no nosso território, a partir destas realidades múltiplas, que na roda hoje serão apresentadas por educadores maravilhosos. Então, aprender prazer, eu acho que isso é fundamental para a democracia. Não nos acostumemos com a indelicadeza. Não nos acostumemos com a indelicadeza. Porque a primeira coisa que eles me disseram, eu falava assim, se você quiser fazer uma escola que não destruja, nós vamos sentando. Nós temos uma escola sem carteira, sem professor, sem o que chamariam de grade curricular. Como é que a gente tem uma escola que quer controlar, né? Com cadeiras enfileadas, né? Ouvindo a Ida falar. Então, eu acho que eu fiquei muito nessa reflexão de que a gente precisa estar na rua, de que as crianças precisam ocupar os espaços. Para eu ser uma boa professora, eu tenho que ter esse olhar. Olhar e respeitar o que a minha criança está dizendo para mim. A importância desse evento para mim é garantir que a gente está no lugar certo. Embora seja uma educação que muitos ainda não acreditam, nos faz acreditar cada vez mais que a gente está no caminho certo. Que a criança, ela não é só, ela é a autora da história dela, ela é a autora da caminhada. É, na sala de aula, assim, o que eu tento trazer do legado mesmo do Corja, que é principalmente essa ideia de humanizar, né? A relação de desembrutecer, igual o pessoal falou aqui, né? E eu acredito que a educação democrática seja isso, é você ter um olhar diferente sobre essa criança. Então, ouvir os colegas é muito importante. Só nos faz acreditar cada vez mais no nosso trabalho. Saio com o coração transbordando aqui de agradecimento por poder estar participando. Me sinto honrado de estar com gente que eu estudei, que eu sigo, que eu me inspiro. E, assim, aprendendo muito, contente e, mais do que tudo, com o coração alimentado para seguir sonhando e trabalhando no dia a dia mesmo, né? Da sala de aula, com a molecada, nos lugares onde a gente atua. A POSP, a POSP no programa vira esse cabo agora. Muito bom. A POSP, a POSP, a POSP, a POSP, a POSP.